Eu acho que ele fica mais saboroso. E aí eu coloco duas colheres bem cheias, tá? De farinha, de farinha de amendoim. E aí eu vou mexendo, tá? Antes de acender o fogo. Aí eu acendi e apaguei, porque já vai no automático, sabe? Mas eu sempre mexo primeiro e depois é que eu acendo aí o fogão, tá? E aí eu vou mexendo, né? Juntando tudo aí. Tá? Se vocês quiserem já deixar aceso, deixe mais em fogo baixo. Até porque vocês vão usar, vocês precisam fazer esse recheio em fogo baixo. Tá? Então tenha sempre esse cuidado pra não queimar o fundo da panela. Não queimar o seu doce, tá? O seu recheio. Falando em doce, gente. Eu uso esse recheio tanto pra fazer docinho, quanto pra fazer o recheio mesmo, tá? Então, eu acho super, assim, versátil, sabe? Tanto pra fazer recheio, quanto pra fazer os docinhos eu faço do mesmo jeito. Eu uso o creme de leite do mesmo jeito. Então é assim que eu faço, tá? E aí eu tô mexendo, tá? Em fogo baixo. Mexendo sem parar. Aí eu vou mostrar, olha. Ele ficou grossinho, tá vendo? Mas ele ainda não tá... Ele ainda não tá separando aí, tá vendo? Do creme. Porque a gente já sabe que o ponto tá bom, quando você pega o recheio, joga pra cima, ó. E joga de novo pra panela, ele não pode juntar novamente ao creme que tá embaixo. Tá? Esse é sinal de que ele ainda tá mole, ele ainda não tá bom pra colocar no prato. Olha. Aí vamos ver como é que ele vai tá. Você mexe, ó. Ele já tá saindo do fundo da panela. E olha como é que ele agora tá, ó. Ele agora, ele não se mistura mais o creme. Você puxa pra cima, ó. Ele não... Ele não se junta mais. Então isso é sinal de que ele já tá pronto. Tá? Olha aí o recheio que eu tinha feito de chocolate branco. E agora eu vou colocar o de amendoim. Tá bom? E não tem segredo, apaga aí o fogo da panela. Jogo o recheio aí no prato, tá? Você pode usar um outro recipiente. Enfim, eu coloco no prato mesmo. E aí você coloca um plástico filme em cima, um saquinho limpo. É... Pra não ficar aqueles gruminhos em cima conforme eles forem esfriando. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. 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 O que é isso?